Oi, tudo bem? Essa aula é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os três links estão na descrição. Valeu! Agora, uma questão de 2016, terceira aplicação, prova branca. Dez segundos para você pausar o vídeo e ler. Lembra de começar lendo pela chave. Certo, vamos ler a chave. Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados? Então tem que identificar o problema ambiental e relacionar com alguma dessas propriedades aqui. Miscibilidade, reatividade, densidade, viscosidade, ponto de ebulição? Qual que é o problema? Vamos tentar entender aqui. O descarte de óleo de cozinha na rede de esgoto gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação do curso de água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico. Então o óleo forma uma película em cima da água. Ele formar uma película em cima da água está relacionada à miscibilidade? Não. Miscibilidade é se o óleo é solúvel ou não na água. Então o óleo não é solúvel na água, ele tem uma baixa miscibilidade em água, ele é insolúvel em água. Alta reatividade? Não. A água está lá, o óleo está em cima. Não ocorreu uma reação química com formação de novas substâncias. Por isso que a gente não considera a letra B. Então o óleo é menos denso que a água, ele fica sob a água. Então é a baixa densidade do óleo em relação à água. Se tivesse falado assim, baixa densidade da água em relação ao óleo, estava errado. O óleo é menos denso e fica sob a água. Baixa viscosidade em relação à água? Não, o óleo é mais viscoso, mas não tem nada a ver por isso. O óleo é mais viscoso que a água, mas não tem nada a ver por isso que ele forma essas películas sobre a água. Alto ponto de ebulição em relação à água? Ele tem um alto ponto de ebulição em relação à água? A água ferve a 100, o óleo ferve, sei lá, 300, não sei. Só que não é por causa disso que está causando os impactos. Então pode estar falando uma coisa certa, só que não tem a ver com o problema ambiental citado. Por isso que você marca a C. Beleza? Beleza?